Então tá explicado, professor. Por isso que Bozzelli acabou marcando o gol da vitória, seu segundo na partida. E o técnico pôde reviver um sentimento que marcou sua vida após o apito final. A sensação que eu tenho quando o árbitro acabou o jogo foi do sim que eu tive quando eu tinha 10, 11 anos, quando eu fui aprovado na perneira do clube. A sensação é maravilhosa. E os jogadores proporcionaram isso. Volto a dizer, eles são fantásticos, eles trabalham. E na segunda-feira, quando eu fui falar com eles, aquela preocupação, eu fiquei também preocupado. Mas eles fizeram com que as coisas funcionassem de uma tal maneira, porque eles querem, eles querem. E isso me deixa muito feliz. 3 segundos, aquela divisão de rede que você sabe. O programa segue no YouTube e por aqui para São Paulo também. Jogo aberto. Oferecimento Bife Paradise e Gale Centro de Eventos. Qualidade em realizar seus sonhos. Pinga Fogo na TV. Oferecimento. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Prepare-se para ficar bem informado. A TV Maringá, através do Canal 6, apresenta Pinga Fogo na TV. Juliano Pinga. Opa! Está falando com ele. Estou firme na parada. Meio dia e 31, começando aqui pela Bande Maringá, o nosso Pinga Fogo na TV, desta quinta-feira, 7 de novembro. Como sempre, muita notícia, as principais informações na sua televisão, reportagens, assuntos para a gente comentar, participações ao vivo. É o nosso Pinga Fogo na TV, que está no ar a partir de agora. Então, fique ligado. Eu quero que você coloque para mim, Douglas Miranda, as imagens ao vivo de Maringá, comecinho de tarde de quinta-feira, com um tempo que ainda é instável, tem previsão de chuva, hoje nada. Ontem choveu? Acho que não, né? Choveu, mas tinha previsão de chuva. Segundo o Cimepar, continua dessa forma. Tempo instável, possibilidade de chuva, a temperatura ou aquele calorão danado, parece que começou a dar uma trégua e hoje a temperatura máxima ainda chega na casa dos 34 graus. A partir de amanhã, aí deve diminuir um pouco esse calorão. Tem várias informações para a gente destacar a partir de agora. Um rapaz de 38 anos acabou morrendo ao bater a motocicleta que ele pilotava na traseira de uma carreta, no contorno norte de Maringá, hoje bem cedinho. E esse rapaz aí, agora em novembro, completaria mais um aniversário. A nossa equipe esteve no local, a Silvia Letícia vai trazer as informações. A pancada foi muito forte. E olha, teve um momento que foi registrado pela nossa equipe, mas não vai para o ar não, né? Momento em que a família chegava lá no local, os irmãos dele. Olha, uma cena difícil, viu? Uma cena bastante difícil que a nossa equipe acabou presenciando. O desespero dos irmãos quando chegou ao local e presenciaram aí o rapaz de apenas 38 anos morto. A nossa equipe vai trazer a informação com detalhes daqui a pouquinho. Ontem à noite também teve um acidente grave envolvendo motocicleta e um empresário de Maringá acabou morrendo também na hora. Ele pilotava uma moto de mil cilindradas e acabou batendo violentamente contra um poste em um dos bairros aqui de Maringá. O repórter Corujão vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Na Câmara de Maringá, como toda quinta-feira, dia de sessão e aquele projeto polêmico sobre a proibição de rojões voltou a ser discutido. A gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. E aqui em Maringá, a casa de um policial civil foi alvo de muitos tiros ontem na parte da tarde. Polícia civil, a perícia está na parada. Será que foram lá e atiraram só para assustar ou foram lá para cometer um crime? Qual a motivação? O repórter Corujão vai trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui na TV. Então fique ligado porque além dessas informações tem muitas outras notícias a partir de agora aqui na Bande Maringá. Meio dia e trinta e cinco, seguindo a nossa programação, eu já chamo a reportagem da Silva Letícia porque tivemos, infelizmente, de ontem para hoje, dois acidentes com morte aqui em Maringá. E hoje de manhã, o rapaz indo para o trabalho acabou batendo a moto dele violentamente na traseira de uma carreta. Estava ali, não sei se numa velocidade muito baixa, eu estava estacionada, é que ali não tem acostamento, seja suficiente para que o veículo saia totalmente da pista. E a pancada foi muito forte, ele acabou morrendo na hora. O SAMU, o corpo de bombeiros, até chegou aí para o local para tentar ali salvar a vida do rapaz, mas não conseguiram. A repórter Silvia Letícia informa para a gente. Realmente uma cena muito triste de se ver. Um motociclista morto no asfalto. Mas, pior do que a gente ver essa cena, foi a chegada dos familiares ao local. O desespero tomou conta de quem recebeu essa triste notícia. Esse acidente fatal aconteceu bem cedinho, pouco depois das sete e meia da manhã. Quem estava pilotando a moto e acabou batendo na traseira dessa carreta e morrendo no local, é o Alex Miranda dos Reis, de 38 anos. Ele estava indo para o trabalho e, infelizmente, sofreu esse acidente. O motorista da carreta, o seu Pedro Bispo de Almeida, contou com detalhes como tudo aconteceu. Eu vinha vindo, subindo a subida, eu observei que o eixo quebrou, o eixo da carreta. Desci, eu olhei para ver o eixo, o que eu ia fazer. Entrei dentro da carreta do cavalo, falei, vou pegar um cabo de aço, amarrar o eixo para sair do lugar. Falei, mas para isso eu vou ter que esgotar o ar do caminhão para travar, para não descer, que é uma subida. E, de repente, quando eu estou esgotando o ar, eu percebi a bancada atrás, aí eu peguei e falei, não pode, o pneu estourou. O pneu estava pegando na balança, o pneu deve estar estourado. Falei, se estourou, fazer o quê? Quando eu ia no retrovisor, o rapaz deitado debaixo da carreta. Foi o que aconteceu, foi isso aí. E o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Baltazar, confirma todas as informações que o motorista da carreta passou para nós em entrevista. É, se vê ali o eixo do lado direito, realmente está quebrado. Então, o motorista do caminhão relatou que ele parou o caminhão, porque quebrou o eixo. E estava, primeiro, garantindo a segurança de que o caminhão não voltasse para trás. Quando ouviu o barulho, veio ver o que era e o rapaz tinha batido. E a morte foi na hora, né? Aparentemente, sim. O corpo de bombeiros esteve aqui, né, prestando socorro. Me parece que realmente foi instantâneo. Inspetor, aqui o acostamento praticamente não existe, mas o caminhão não está todo na pista, né? Exatamente. Sobrou um espaço ali, né, o caminhoneiro teve o cuidado de jogar o que ele pôde para a direita, né, sobrou só 50 centímetros ali do lado direito para chegar na canaleta. Então, aqui o acostamento tem 1,30m, 1,40m, não cabe um caminhão definitivamente, né? E nenhum carro, né? Nenhum carro também. O risco de você puxar muito para a direita e cair na canaleta é grande. Uma fatalidade, né? É, uma infelicidade muito grande. O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal explicou aí direitinho, né? Quando as primeiras fotos desse acidente começaram a ser repassadas, chegaram também à nossa equipe, algumas pessoas diziam, ó, mas o caminhoneiro, ele não tirou ali o veículo de cima da pista principal. Mas não há espaço para ir estacionar, porque houve um problema e ele não conseguia tocar a carreta mais para frente até um local seguro para ele estacionar, né? E, infelizmente, não deu tempo sequer dele sinalizar melhor lá atrás, porque ele ainda estava dentro da cabine do caminhão, da carreta, né? E ele percebeu ali um barulho muito forte, inclusive ele disse ali que ele imaginou que era o pneu da carreta que poderia ter estourado, mas olhando no retrovisor ele acabou vendo ali essa imagem triste que era do trabalhador, desse rapaz de 38 anos caído ali atrás do caminhão depois de bater com a moto, né? Alguma coisa precisa ser feita ali no contorno norte, mas não há espaço para se fazer um acostamento também, né? E já tivemos outros acidentes que aconteceram de forma parecida também registrados por ali, Beija-Flor. Esse contorno norte aí realmente se registra acidente com frequência. Nesse caso aí, Juliano, o que dá para a gente observar é que o Alex Miranda, ele indo ali pelo contorno, ele não imaginava de dar na traseira desse caminhão, em hipótese alguma, porque você está de moto a moto em movimento e, de repente, você olha lá na frente, você vê um caminhão, o que é que ele deduziu? Que esse caminhão estava em movimento, só que não estava, o caminhão estava parado e quando ele viu ele já estava em cima e acabou chocando ali e, infelizmente, a batida, ela foi violenta, foi fatal. O rapaz, como já disse a Silvia aí, a família dele foi avisada, a nossa equipe hoje, Juliano, toda a nossa equipe hoje ficou chocada lá dentro da rádio no momento em que a reportagem estava sendo editada. Nós não colocamos no ar, o Niminho, ele teve essa sensibilidade de não colocar o áudio na reportagem, mas, assim, o pessoal lá mexendo no material é comum, né, que se ouve, que a gente escuta ali e, assim, chocou todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? De repente, aí o Nini explicou, falou, ó, é o momento em que a família chegava no local onde o rapaz estava caído, ali atrás do caminhão e todo mundo ficou assustado e, ao mesmo tempo, com muita pena desta família. Lamentável, mas esse fato registrado aqui em Maringá e, além desse, né, Juliano, lamentavelmente, mais um outro caso de acidente com morte envolvendo também motociclista que depois o repórter Corujão vai trazer a informação. O outro foi registrado ontem na parte da noite. Esse rapaz aí de 38 anos, o Alex, ele completaria aniversário ainda neste mês de novembro. Meio-dia aí, 41 agora, já já o Beija-Flor traz informações que vêm da nossa região, mas deixa eu passar um recarinho especial da imobiliária Vignoto Imóveis, ali de Sarandi. Tem um VTzinho aí para a gente chamar. A Vignoto, ela tem uma oportunidade para você que está querendo sair do aluguel de vez, comprar a sua casa própria, mas você que, assim, não quer comprar um terreno para depois construir, você já quer comprar uma casa que já esteja prontinha. Tem uma casa no Jardim Aurora com dois quartos por R$ 119 mil. É isso mesmo, apenas R$ 119 mil. Dá uma olhada. R$ 119 mil. E se você gostou aí dessa casa ou você quer também conferir outras opções que a Vignoto tem, pode entrar em contato 326-444-17, Vignoto Imóveis, ali em Sarandi. Seguindo a programação, em Marumbi, uma senhora de idade acabou morrendo em um incêndio na residência onde ela morava. Mas há informações de como o fogo teria começado, beija-flor? Olha, dona Ana Cardoso, Juliana, inclusive nós temos a foto dela que o André Amaral, da Rádio Jandai, acedeu para a nossa equipe. Coloca a foto da dona Ana. Isso, essa senhora aqui, ó. Ela tinha 77 anos e a equipe que teve no local levantou o seguinte, ela era fumante. Então há uma hipótese, ou existe essa hipótese, dela estar fumando dentro do quarto e aí pegou fogo no colchão e lamentavelmente ela acabou morrendo dentro da residência, já que o quarto ali, todo ele ficou destruído. A dona Ana Cardoso Afonso. Pelas informações que a nossa equipe levantou, a dona Ana, ela morava nos fundos da residência da filha. E ela morava sozinha, que é comum, né? Pessoa de idade não mora com o filho, mas mora numa casa anexa, numa casa de fundo. E hoje, bem cedinho, praticamente já clareando o dia, aí a família sentiu cheiro de fumaça. E aí, quando olhou na casa, toda a parte ali do quarto estava saindo fumaça e o pessoal correu para lá. Só que chegando na residência, ali ela tinha inclusive um oratório, dá para ver ali várias imagens. E quando o pessoal chegou na casa, já entrou no quarto e ela já estava morta. Até foi acionado o pessoal da defesa civil ali de Jandaia, uma equipe esteve lá na cidade de Marumbi. Mas assim, nada pôde ser feito, o pior já tinha acontecido. E assim, o que leva a gente a comentar um pouco mais desse fato, é que não é o primeiro registrado naquela região. Nós tivemos há dias atrás aquele fato registrado no município de Novo Itacolomi, que é perto ali, descendo de Borrazópolis. Para Novo Itacolomi, queimou uma casa e um homem morreu queimado dentro da residência. Tivemos um caso em Marialva, foi a semana passada, Paraíba? Foi o começo dessa semana. Começa a semana, né? Aquele senhor que colocou fogo lá na vegetação e também morreu queimado. Então, três casos de pessoas que morrem queimadas aqui na nossa região. Esse caso mais recente aí, ali na região de Jandaia do Sul. Sobre rodovias esburacadas. Não é novidade para ninguém que a coisa está feia aqui na nossa região. E nós recebemos um vídeo de uma celebridade. É uma celebridade. Coloca no ar aí a celebridade reclamando de um trecho de rodovia esburacada aqui na nossa região. Aí depois que ele começar a falar, vocês vão identificar. Vamos ver. E aí pessoal, estou aqui na rodovia de Cruzeiro do Oeste para Nova Olímpia. Estou mostrando aí, essa é a realidade da nossa estrada hoje. É isso aí, é vergonhoso. Por estar no Paraná, ser o Paraná o que é, e a gente trafegar nessas condições na estrada aí. Talvez uma peça que quebra a manutenção do carro não seja muito. Mas as vidas que estão sendo perdidas nessa situação que se encontra na estrada do Paraná. Governador, olha para nós, olha para o interior do Paraná, saia de Curitiba, venha com esses problemas do interior. É isso aí, valeu, obrigado. Esse é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele mora em Maringá, tem propriedade lá em Cruzeiro do Oeste, porque ele era de lá. E assim não dá nem para maratonista, né? Até para ele fazer as corridas dele lá, está difícil de tanto buraco no asfalto. Não, ele não pode, ele não pode tentar nem treinar ali, correr, porque ele vai me machucar. Com certeza. Coloca a imagem no ovo aí. É Vanderlei Cordeiro. Nem para fazer maratona a estrada não serve. Não dá para andar de carro, não dá para andar de moto, nem a pé, não dá para andar direito ali. É um lixo de uma estrada, né? E ele chama, inclusive, a atenção lá da turma de Curitiba, chama a atenção do governador. E o Vanderlei Cordeiro de Lima, Juliana, é bom deixar claro, quer dizer, todo mundo sabe, né? Ele é uma celebridade mundial. Com certeza. E esse vídeo aí, ele postou, ele mandou para a nossa equipe, mas depois ele postou também no Facebook dele. Ou seja, todo mundo acessa ele, inclusive até fora do país. É, então, a Vanderlei tem milhões de seguidores e aí é uma rodovia do Paraná, do estado do Paraná, que está sendo divulgada desta forma. Mas vamos ver se depois do pigito e da reclamação do Vanderlei, essa rodovia vai ser consertada. Eu acredito que sim, viu? Se for o Juliano Ratchano, o Beijafor Ratchá, a turma do Pinga Fogo Ratchá, talvez até que passa. Mas o Vanderlei Cordeiro de Lima falando, aí já tem um peso um pouco maior, né? Pelo menos é assim que a gente imagina. Eu vou falar a verdade para você, eu não sou pessimista não, mas eu não acredito tanto assim quanto você acredita que eles vão arrumar essa rodovia tão fácil, não, hein? Porque tem tantas outras aí que a coisa está feia. Mas não deve arrumar só por causa dele, não. Deve arrumar porque tem muita gente que passa por ali, agora que está uma vergonha, tá, Beijafor. É, mas principalmente por ser uma reivindicação dele, que é uma figura, né, que é muito conhecida e que muita gente vai acessar esse vídeo, torcer para resolver. E aí não vai ser só ele que vai ser beneficiado, né? Todos que usam aquela rodovia que vai ali de Cruzeiro do Oeste para Mamborê. A gente imaginava que era só aqui na região de Maringá que o trem estava feio, né? Né, prefeito Fabinho? Ali perto de Atalaia, de Flórida, de Lobato. Mas não é só por aqui, não. Do lado de lá também a coisa está esquisita demais. Mandar um abraço lá para os amigos da Biazã, Biazã, pessoal forte aqui na cidade de Maringá, estruturas metálicas. Ó, você que trabalha com obra, presta atenção. Você que é pedreiro, você que é mestre de obras, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que lida com essa parte que usa estrutura metálica em construção. Você já colocou na cabeça que não vai pôr madeira, não é isso? Então, então vamos aí com esse pessoal, ó. Tem nome forte aqui em Maringá, Biazã, essa turma aí é Quentura. E é o seguinte, você colocando estrutura metálica, não vai ter problema aí do cupim ruê, não vai ter problema de encharcamento, né? Se tiver uma goteira, encharcar e ficar toda aquela coisa que pode futuramente apodrecer. Isso é coisa para o resto da vida. É por isso que a gente está falando, está anunciando aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, você que está vendo o programa agora, dá uma ligadinha lá para o pessoal da Biazã, pega mais informações. Ó, o telefone está mostrando aí, ó, 3261-2200. 3261-2200, peça a visita de um representante aí na sua obra. Se ligar agora lá, provavelmente você vai ter condição especial. Liga agora lá, 3261-2200. Tem um recado na sequência que complementa o que a gente está falando aqui. Você já conhece a estrutura galvonizada para telhado residencial? A Biazã oferece um novo conceito em caibro e ripa metálica. A montagem da estrutura galvonizada é muito mais rápida, eficaz, totalmente descomplicada. Nós garantimos maior durabilidade, custo-benefício, redução do peso comparado à madeira. Boa resistência estrutural, livre de cupins. Não trinca, não empena. Faça agora o seu orçamento pelo 3261-2200. Invista em qualidade. 3261-2200, faça o orçamento com o pessoal da Biazã. Seguindo a programação, ontem à tarde, a casa de um policial civil foi alvo de muitos tiros aqui em Maringá, em um dos bairros da cidade. A polícia entrou na parada para investigar a real motivação deste atentado. Foram lá para dar recado, foram para assustar ou foram para cometer um crime. O repórter Corujão traz os detalhes para a gente na TV. Boa tarde, Corujão. Olá, Juliano, Beija-Flor, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que acompanham o programa Pinga-Fogo na TV, edição desta quinta-feira. Temos informações falando diretamente da divisão de furtos e roubos de veículos de Maringá. Ao nosso lado está o delegado Dr. Luiz Cláudio Alves. Vamos colher mais detalhes e informações com ele a respeito daquele atentado a tiros registrado ontem à tarde contra a residência de um policial civil. Esse investigador que mora na zona sul de Maringá, ele trabalha exatamente nesta divisão aqui da nona SDP. Ontem nós acompanhamos toda a movimentação policial na casa deste investigador. Um perito da polícia científica, ou melhor, a Carmen, que é a perita aqui de Maringá do Instituto de Criminalística, compareceu na residência, recolheu cápsulas deflagradas de pistola calibre 380, tiros acertaram o muro e a parede do imóvel, além do carro que pertence à namorada deste policial civil. Dr. Luiz Cláudio Alves, a nossa primeira pergunta. A polícia já sabe se esse atentado a tiros tem alguma coisa relacionada à atividade deste policial civil? Boa tarde. Boa tarde, Curujão. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. A princípio, não. A princípio, não teria relação com a atividade exercida pelo policial civil. Mas são situações que estão sendo investigadas. Existem algumas linhas de investigação sendo perseguidas, mas praticamente sendo descartada essa possibilidade. Há algumas hipóteses que estão sendo checadas por questões estratégicas de investigação. Não podemos adiantar nada aqui. Mas, a princípio, não teria relação efetiva com o cargo desenvolvido pelo agente. Delegado, ontem um suspeito foi abordado, detido e conduzido até a delegacia. Esse rapaz falou o quê? Negou participação. Foi um suspeito aí. Surgiu logo ali nos primeiros momentos, ali, após o evento. Um evento grave, como se ressaltou. Foram disparados, foram feitos sete disparos de arma de fogo, projetos de arma de fogo na residência. Poderia ali, às vezes, a gente estava ocupada. A companheira ali do policial e uma empregada estavam na casa. Por pouco, não foram atingidas. Então, é uma situação grave. Todas as equipes de investigações empenhadas em esclarecer esse fato. Uma situação, como eu falei, a princípio não teria relação com a atividade desenvolvida pelo policial. O indivíduo conduzido foi indicado ali pela... Seria o ex-companheiro dessa atual companheira do policial civil. Inclusive, parece que já teria até medida protetiva contra ele. Não poderia se aproximar. Tem um histórico já de ameaça. Então, houve essa suspeita. Foi conduzido, não foi encontrado com arma de fogo. Foi ouvido ali pela autoridade policial de plantão e liberado. Só que as investigações, elas seguem com vistas a esclarecer de maneira cabal esse fato e levar o real suspeito, os reais autores para essa ação, a ação da justiça. Então, existe a possibilidade, não estamos afirmando, mas existe a possibilidade da motivação ser passional, então? Existe essa possibilidade. Mas, repito, é uma possibilidade. Existem algumas linhas investigativas sendo seguidas para que possamos, pontuando, descartando possibilidades. Mas isso só dentro do inquérito policial, só percorrendo todas as linhas é que poderíamos descartar uma hipótese ou outra. Agora, isso é inadmissível. Foram tiros contra um policial civil, um agente que trabalha a favor da sociedade. De uma forma ou de outra, esse foi um caso, como eu repito, grave e está sendo tratado com devido rigor aqui pelos nossos agentes. Todas as equipes aqui disponíveis, a polícia civil, estão à disposição de esclarecer esse caso. Houve toda uma mobilização das forças de segurança ontem, inclusive, polícia militar. A gente tem que agradecer aqui o empenho da Guarda Municipal. Todos aqui se uniram para esclarecer esse fato. Porque, repito, grave uma situação de disparo de arma de fogo que ali, ao que parece, realmente tinha-se a intenção de acertar alguém ali na residência pelas circunstâncias. Foram bastante disparos e a residência estava ocupada. O policial não estava no momento, mas a sua companheira estava. Mas são situações que estão sendo todas depuradas ali para que possamos passar ao final das investigações com a conclusão, uma resposta correta à sociedade. Ok, delegado. Obrigado pelas informações, pela entrevista. Como disse a própria autoridade policial, o caso em si realmente é muito grave. Mas, a princípio, as investigações apontaram que não tem nada a ver com a atividade exercida por esse agente da polícia civil. Nós estamos acompanhando todo o trabalho investigativo de perto e surgindo qualquer novidade. Com certeza, estaremos atualizando aqui na televisão, no nosso site também, portalpingafogo.com.br e na programação da rádio Nova Enga. Segue com vocês aí no estúdio. Está falado, Corujão. A gente segue acompanhando esse fato. Está sendo investigado pela polícia civil a real motivação e quem teria efetuado esses disparos, quem teria atirado contra a residência desse policial civil. Meio dia e 57 agora. Deixa eu passar um recadinho para você, meu amigo. Você que comprou um carro, uma motocicleta, uma camionete, até mesmo um caminhão, fez o financiamento porque, nas suas contas, daria para pagar as parcelas em dia, mas depois o ganho caiu, a coisa apertou, recebe ligações a todo momento. Você já está de saco cheio dessas ligações. É pressão para todo lado e ainda você está com medo de perder o seu veículo. Pessoal da Sete Capital Assessoria, ajuda você a sair dessa sinuca de bico, desse enrosco. São especialistas que vão avaliar o seu contrato, ver a questão dos juros também. Você pode pegar mais informações, tanto ligando quanto mandando WhatsApp nesse número. 999-7469-90. 999-7469-90. Sete Capital é a maior empresa desse segmento do Brasil, atuando já há 17 anos, tem dois escritórios aqui na cidade de Maringá. Entre em contato e saia desse sufoco, Sete Capital Assessoria. Já já tem outras notícias por aqui, participações ao vivo, mas antes, deixa eu lembrar que hoje é quinta e no Camilo Supermercados tem muitas ofertas. No Saldão de Aniversário Camilo, você encontra os menores preços da nossa região. Tem mais de 60 itens com ofertas imperdíveis para você economizar de verdade. Ah, e aproveite também o Festival de Havaianas. Vários modelos para você escolher aquela do seu estilo, aquela que mais combina com você. Presta atenção nas ofertas do Camilo Supermercados. Carinho que me faz sorrir Nossas famílias se encontram aqui A praticidade e o prazer de comprar Você não encontra em outro lugar Açúcar e Estrela, 5,6kg, 6,99 Café Bom Jesus, 500g, 7,29 Dodd, 800g, 8,98 Salsicha Perdigão, 1kg, 6,99 Maiodez e Helmas, 4,49 Mariedade, muito bom gosto pra você Camilo Supermercados Nessa quinta também tem ótimas ofertas Pra senhora, dona de casa, principalmente Aproveitar Meio dia e 59 agora Deputado Estadual Doutor Batista Passando por aqui bem rapidinho Eu vou, Juliano, só dar um alôzinho Pro pessoal de... Aí você fala a cidade errada agora Iguaraçu Tem palestra pro pessoal daqui a pouquinho De medicina preventiva Doutor Batista, boa tarde Boa tarde, Juliano Boa tarde, Beja Flor Boa tarde a todos É uma satisfação muito grande Estar novamente aqui Eu tenho que estar lá duas horas A terceira idade está me esperando Eu vou fazer... Estou legislando agora em causa própria Terceira idade Vou dar palestra pro meu pessoal Do meu grupo Certo Mas o senhor quase não tem cabelo branco, né? Que o doutor Batista é carenco Nem tem É, exatamente Em Iguaraçu Então daqui a pouquinho o senhor vai estar lá Em Iguaraçu Vou em Iguaraçu Depois vou a Astorga Vou a Sabal Depois vou correr a região Estou saindo do centro de juros Da Santa Casa de Misericórdia Agora Estava lá com um grande anestesista Doutor Boeing Fazendo anestesia E nós operando De vinho o quê? Mais vesículas Mais pacientes Estão sendo operados Que nós vivemos com o Vicente Malucelli Estamos dando continuidade Com as pessoas humildes As pessoas realmente Que têm dificuldade Não é verdade? Não é verdade? Beija-flor Então esse é o nosso trabalho E respeitando Que nós agora estamos em... Onde? Estamos em Novembro Azul Vamos acabar com o preconceito, gente Olha É a quarta causa de morte Câncer de próstata É uma preocupação muito grande Os urologistas estão esperando Claro Tem um urologista Que faz o exame tranquilo Sossegado Deixa você em paz Não precisa ter medo não O importante é a tua vida Até porque, doutor Batista É um negócio de próstata O homem é aquele preconceito Depois, se for constatado o problema Aí é que vão mexer em você Do jeito que tiver que mexer Então que mexa Enquanto a pessoa está bem de saúde Prevenir, né? É verdade, Beija-flor Haja vista, Juliano Quantos pacientes Que nós pegamos câncer Na fase inicial Eu que sou especialista Em aparelho digestivo Quantos câncer de estômago Em fase inicial Que nós operamos Cura total Câncer de estômago E agora o câncer de próstata Fase inicial As pessoas me assustam Nossa, está com câncer de próstata Mas se estiver na fase inicial É cura total Meu Deus do céu Você tem medo de fazer um exame de sangue? Você tem medo de fazer um ultrassom? É um simples toque, rapaz Pode salvar a tua vida Deixa você ver Tu parece que está com medo Se fazer o toque assim É particular Assim é pelo SUS Bom, mas é uma brincadeira É uma brincadeira muito grande Que é uma brincadeira sadia Para que nós possamos realmente salvar vidas Exatamente É muito importante O doutor Batista E passando por aqui Ele está indo então Para Iguaraçu E lá para a região E porque durante a semana Segunda, terça, quarta-feira Principalmente Curitiba, Assembleia Legislativa Verdade O nosso trabalho na Assembleia Realmente é um trabalho árduo Segunda, terça e quarta Chego quarta-noite Sete da manhã Já estou dentro Sendo jurídicos cooperando Depois faço toda a região Ainda atendo pacientes na sexta Não larguei da profissão Sabe por quê, Juliano? Sabe por quê, Beja Flor E toda a equipe? Porque estou deputado Não vou morrer deputado Agora médico é certeza E sempre atendendo A comunidade da Pastoral da Saúde Aqueles menos favorecidos pela sorte O trabalho que eu aprendi a fazer O trabalho que eu faço Com amor e carinho Quando se fala Quando se recebe por uma consulta As pessoas caem de costas no SUS Mas a gente trabalha com amor O que importa é o valor? O valor mais gostoso que tem Sabe o que é? A senhora que está me assistindo agora Aqui em Maringá Em toda a região Quando eu faço a cirurgia Na senhora ou no senhor E vou lá na sua casa Tomar aquele cafezinho Tirar os pontos Bater papo E ver você que estava tão mal E você agora Nesse momento Que eu acabei de tirar os pontos Tão bem Não tem dinheiro que pague, gente E sábado principalmente Doutor Batista Vou estar lá no rádio Apresentando lá O nosso programa Pinga Fogo no rádio O nosso show da manhã Aí o senhor passa lá De quem que o senhor está na casa Do paciente lá Para a gente mandar uma luzinha, tá? Ô, Juliano Verdade E sábado já vai ter uns dois Três que eu estarei na casa A minha cobrança é cara É o cafezinho Pão caseiro E um frango caipira Isso aí é bom demais Falou de frango caipira E é o seguinte, viu Juliano Até comentei dias atrás No rádio O doutor Batista Ele é amigo nosso Não é de hoje não Aquele rapaz Que está sentado ali Doutor Batista Quando ele tinha Quatro anos de idade O senhor foi num dia De sábado Na minha casa Ou na nossa casa Que é a casa Da minha família E eu me lembro até hoje O senhor descendo do carro Com aquela pastinha preta Na mão Aí chegou lá Consultou E no dia seguinte O moleque estava jogando bola Que é uma beleza Então assim A gente só tem que agradecer O senhor Maringá Tem muito que agradecer O senhor Muito obrigado de coração Eu nunca te agradeci no ar Quero te agradecer de coração Pelo que o senhor fez Por aquele menino Que daqui a pouco vai falar Ô beija-flor É uma satisfação muito grande E quando eu entrei Ele me apresentou O filho dele Falei meu Deus Mas é o xeró Que parece que o mesmo menino Que eu atendi Há 10, 15 anos atrás É impressionante Eu quero parabenizar E parabenizar o trabalho Que o seu filho Está fazendo hoje Como um grande profissional Que é E a coisa mais gostosa Do mundo Eu sempre digo E a minha mãe E meu pai Sempre diziam Do toco sai alasca Olha aqui Então de um bom pai Sai um bom filho De um bom programa Que era o nosso Do saudoso O Finga-Fogo Sai um grande programa Aqui com o Juliano Beija-flor E toda a equipe Eu fico muito feliz por isso Obrigado doutor Batista Passando aqui Para tomar um cafezinho Com nós O patrão está aí? Não Está em São Paulo Acabou de ligar para mim Acabou de ligar Já tirou os pontos? Não Quer fazer ginástica Quer fazer força Quer levantar peso O senhor falou não Calma aí Eu falei Dê uma acalmadinha Devagar Devagar Está certo Está cuidando dele também Obrigado doutor Batista Só tenho a agradecer Muito obrigado Por a oportunidade Um abraço a todos Uma satisfação muito grande Estar novamente aqui Nesse programa De uma grande audiência Que é o programa Pinga-Fogo na TV Duas horas em Guaraçu Duas horas Já estou correndo Liberar o senhor Agora então Se não depois Atrasa o doutor Batista Para chegar lá A turma fica brava Com o Juliano Que se amarraram O doutor Batista Lá no programa De televisão Seguindo por aqui O nosso Pinga-Fogo na TV Quero mandar um abraço Lá para o Guimarães Para toda a equipe Lí do Brasileiro Ei Guimarães A turma lá da Copervido Mas ficou faceira Com o anúncio Que você fez E repassou E a turma ficou sabendo Rapaz Aí tem um churrasquinho De confraternização Lá Por conta do nosso Amigo Guimarães Do Brasileiro O pessoal até tinha cancelado Uma confraternização Que eles fariam Depois lá do incêndio E o Guimarães Deu a boa notícia Para eles lá O pessoal ficou feliz Viu Guimarães Deus te abençoe sempre E na hora do almoço O pessoal prepara Ali um marmitex No Brasileiro Tem a carninha Para mistura do dia a dia Ali no açougue também Finalzinho da tarde Tem sempre lá Um espetinho Para você fazer Um happy hour E como está se aproximando O final de semana Para você fazer também Aí a sua programação Do assado especial Pode fazer a encomenda 3029-4225 3029-4225 É o telefone Ali Do Braseiro Já já vamos falar Sobre a polêmica Dos rojões Aqui em Maringá Assunto que está sendo Discutido Voltou a ser discutido Pelos vereadores Mas eu toquei No assunto lá Da Copervidros Eu sinceramente Não consigo acreditar Que em Maringá Tem a cabra Covarde Covarde Para publicar Uma notícia Tendenciosa Querendo dizer Que a culpa Daquele incêndio Foi dos cooperados Daqueles que separam O seu lixo Você mesmo Seu covarde Querendo publicar Uma notícia De que a culpa É deles Você não tem vergonha Na sua cara Rapaz Desce lá Para ver o trabalho Que esse pessoal faz Tenha coragem Não seja medroso Não se esconda Atrás de um teclado De computador Você é um covarde Desça lá Para ver o trabalho Que eles fazem Faça Utilize o seu Meio de trabalho Que você utiliza Também para achacar Algumas pessoas Para conscientizar O Maringaense Para separar O lixo reciclável Separar Da forma correta Agora publicar Como Se a culpa Do incêndio Fosse dos cooperados Aqui para você Brigar com a turma Lá é fácil Para você Briga com a gente Briga comigo Estou comprando A briga deles Sim E você é um covarde Desça lá Como nós fizemos Para ver o trabalho Que eles realizam Desça lá E vá ver o trabalho Que eles realizam Separam O lixo Que você deveria separar Que é a sua Obrigação Como um cidadão Mas você Não tem coragem De fazer isso Você é um covarde Tá Esse é um desabafo Meu Juliano Você é um covarde Quer brigar comigo Briga Não tem problema Posso até perder a briga Mas eu não vou correr Dela não Agora Publicar uma notícia Dizendo que alertava E que A culpa é deles Que eles não separaram E que tinha lixo Lá acumulado Tenha santa paciência Sem Ou me poupe Dizia o pinga fogo Mas que você é um covarde É É Covarde Que se esconde Atrás de um teclado De computador Dá cara aqui Para bater Igual a gente faz Tá bom Só queria fazer Esse desabafo Mas assunto Encerrado Vamos chamar um VT Qual que é o próximo Eu já me perdi Tem tantos Graças a Deus Tem bastante Para chamar Chama a próxima Deixa eu chamar aqui A próxima propaganda Qual que é o Marcelo da Cofebral É a Operação Especial Bosch e Cofebral Para você comprar Ferramentas aí Para o seu trabalho Dá o recado Marcelo Hoje eu quero fazer Uma convocação Uma convocação Para você Que gosta de comprar Ótimos produtos Com excelentes preços E condições de pagamentos Imperdíveis É a segunda Operação Especial Em vendas Bosch Cofebral Que acontece nos próximos dias 7, 8 e 9 de novembro Olha só Até 50% de desconto E até 12 vezes Para pagar nos cartões de crédito É isso mesmo Reserve essas datas Dias 7, 8 e 9 de novembro Acontece a segunda Operação Especial Em vendas Bosch Cofebral Em nossas duas lojas Na Avenida Brasil 4531 E na Avenida Morangueira 1016 Cofebral Bosch E você Juntos Construindo Um novo Brasil Essa grande operação Começando hoje Né Marcelo Um abraço Hoje Amanhã E sábado Você que é da região Compensa Você vem aqui Para Maringá E aproveitar Cofebral Essa aí Nós recomendamos Já há mais de Duas décadas Anunciando aqui Com a equipe Do Pinga Fogo Nós recebemos Um vídeo Hoje De um carro Que foi arrombado Aqui em Maringá E é uma imagem Que você com certeza Também vai se identificar Porque dificilmente Quem é motorista Em Maringá Quem é proprietário De carro Não teve também Infelizmente Esse desconforto De ter o veículo Arrombado Tem uma imagem De um veículo Que foi Estourar o vidro Dele Na lateral E retiraram Vários Itens De dentro Do carro E está fazendo Uma falta Danada Para o pessoal Lá Que é o proprietário O veículo É um Space Fox Com placas Aqui de Maringá Um carro Prata E esse veículo Pertence a Flávio José de Lima É Tem inclusive Documentos Dentro de uma empresa Rocha Brasil Marmoraria A nossa equipe Inclusive recebeu A imagem Que a A proprietária Ela mandou E ó Você que está vendo O programa agora Por favor Se você tiver Informação aí De notebook É Tablet HD Alguém aparecer Vendendo Entra em contato Aqui com a equipe Do Pinga Fogo Fazendo um grande favor Uma outra informação Aliás Uma informação Que deixou Maringatrice De ontem para hoje Vocês estão sabendo Que morreu O palhaço Lero Lero E ele sempre Que abordava As crianças Ele falava Lero Lero Nariz de farelo E as crianças Ria As crianças Se divertia Ele ia sempre Em hospitais Aqui de Maringá Para visitar Os pacientes O nome completo dele O nome de batismo dele Augusto César Castelo Branco Eu não sabia Que ele chamava Augusto Fiquei sabendo De ontem para hoje Quando li lá no portal Pinga Fogo Que o Leonardo Filho Escreveu E aí ó Ele Alegrando crianças Até um amigo Tinha comentado Dele recentemente Juliano falou Ah rapaz Vocês vão ter Que dar uma força Para o Lero Lero Ele está passando Por um problema De saúde E tudo mais Mas ele vai sarar Vai se recuperar E infelizmente Não houve tempo Da gente ajudar ele Porque de ontem Para hoje O Lero Lero morreu Infelizmente Ele fazia um trabalho Espetacular Essa é a palavra Ele visitava E alegrava Não só crianças Mas também adultos Em hospitais Durante aquele período De internamento De tratamento Beija-flor Ele sabia fazer Diferente Levar alegria Naquele momento De sofrimento Para muita gente E estamos noticiando Aqui lembrando Vindo na cabeça Aquela imagem dele Ali na Brasil Perto da Herbal Por ali Era ali que ele sempre ficava Principalmente nos sábados Com grande movimento O corpo do Lero Lero Está sendo velado Na capela municipal Ali na Mendesá E o sepultamento Vai acontecer Agora na parte da tarde Pelo menos até agora a pouco A família ainda não havia Definido o horário Mas está aí Maringá perde Uma figura folclórica Toda cidade tem E Maringá tinha Entre as suas figuras Folclóricas O palhaço Lero Lero Daqui a pouquinho Nossa equipe Vai trazer mais informações A respeito Da movimentação Na câmara Hoje Assunto dos rojões Esse assunto Já rendeu muito Converseiro Em Maringá Já teve a sessão Já teve desfecho Leonardo Filho Vai abordar o assunto Já já Aqui no Pinga Fogo Na TV Agora o doutor Maicon Willian Está por aqui Isabel Rossi Um abraço Olha o doutor Maicon Está aqui para falar Da oral simplantes Lá de Sarandí O... Quem que me... Ah, o Mengeli O Mengeli Não sei se o Mengeli Ligou lá Ô Mengeli 3035-9600 Esse é o telefone Né Maicon Boa tarde Boa tarde Boa tarde Para todo mundo Que está acompanhando Aí de casa Isso mesmo Eu queria dizer Que sábado agora Estaremos de portas abertas Na oral sim Por quê? A gente sabe Que às vezes Acaba sendo muito corrido Durante o dia a dia Ah doutor Às vezes eu não consegui ir Estava trabalhando Ou às vezes Eu preciso de um filho Preciso de um irmão Para me levar Ou mesmo Para ir lá E tirar as dúvidas junto Então sábado agora Dia 9 Estaremos de portas abertas Ali na oral sim De Sarandí E claro Aguardando você De Sarandí Você que é de Marialva Pai Sandu Claro Toda a região Jandaia Do Sul também Vamos lá Vamos agendar Mas tem que pegar o telefone E vamos ligar agora No 3035-9600 Repetindo 3035-9600 Esse é o telefone Claro Vamos lá Bater um papo Esclarecer Todas as suas dúvidas Ali na oral sim De Sarandí Essa parte que você trouxe aqui Maicon Para mostrar Essa é a parte de baixo Ou a parte de cima Perfeito Essa é a parte de baixo Por que eu trouxe a parte de baixo Normalmente Essa é a parte Que mais incomoda o paciente Quem usa pródus Senhor ou senhora Que está me acompanhando agora Vai falar Doutor Realmente A hora que eu vou comer um alimento Vou mastigar aquele alimento Mais duro Um amendoim Aquele torresminho Uma poruruquinha Principalmente agora No final do ano Ela acaba se mexendo Saindo Machucando Eu sempre falo Prótese que machuca Prótese que caleja É coisa do passado Hoje Graças a Deus Existem os implantes dentários Onde é muito fácil Claro Com a proposta Em 72 horas Ou seja Em 3 dias Te entregar um novo sorriso Então opera na quarta Quinta-feira A gente prova os seus dentes É Ah doutor Gostei do dente Ficou bacana Não gostou? A gente manda para o laboratório A gente tem um laboratório Lá na clínica mesmo Isso facilita muito Não precisa enviar para outra cidade Então a gente prova Gostou? Dacana A gente manda de novo para o laboratório E no outro dia Já está pronto Então Sábado agora 3035 9600 Estou aguardando a sua ligação Ali na Oral Sim Oral Sim Sarandi 3035 9600 O telefone para você ligar E agendar também a sua avaliação Esclarecer as suas dúvidas também Uma hora e 17 minutinhos Agora uma e 17 A partir de amanhã A Caixa libera o saque Daqueles quinhentão do FGTS Para quem completa aniversário Nos meses de abril e maio Não tinha conta poupança na Caixa O dinheiro vai estar liberado A partir de amanhã Inclusive Para esse serviço As agências da Caixa Vão abrir uma hora mais cedo Nesta sexta E também na segunda Sobre a polêmica dos rojões O assunto voltou a ser discutido Na Câmara de Maringá Há aqueles que concordam Com o projeto que proíbe Todo tipo de fogos de artifício Barulhentos Mas há aqueles que também Não concordam O Leonardo Filho Informa para a gente Este tipo de imagem Pode estar com os dias contados Em Maringá Isso porque Este vereador Protocolou na Câmara Municipal Um projeto de lei Que proíbe soltura E manuseio de fogos de artifício Na cidade Os motivos Ele explica Nós temos hoje A questão da causa animal Que os animais sofrem muito Com os fogos Nós temos a questão Dos autistas Que sofrem com os fogos As pessoas que são idosas Que estão nas residências Eu sempre falo para as pessoas Se você está na sua casa Léo Na sua casa Lá é o seu quadrado O meu quadrado É a minha casa Se na sua casa A sua diversão For soltar uma bomba For soltar um rojão E o barulho causado Na sua casa Interfira na minha vida Ou seja Vai fazer o meu filho Que é autista Entrar num quadro Sério de choro E eu vou ter que ficar Por horas Tentando acalmar O meu filho Ou se o meu pai Ou minha mãe Que é doente Está acalmada Vai acordar Ou se eu vou acordar Com o coração Saindo pela boca Ou se os meus animais Vão se machucar Pelos fogos Que você está soltando Então você já não está Mais agindo só no seu quadrado Você está intervenindo No meu quadrado também E quando se fala em fogos O Maringá é uma das cidades Que mais gasta com o SUS E pouca gente sabe disso É com a questão Das pessoas Que se machucam com os fogos Aí eu fico falando Eu estou lá no meu quadrado Quieto Você está no seu quadrado Soltando fogos Eu estou extremamente incomodado Sofrendo Gastando com isso Isso está ferindo O meu direito à privacidade O meu direito ao sossego E aí de repente Você se arrebenta Com os fogos desses Você vai lá no pronto-socorro Lá A gente tem que pagar a conta Para você costurar a sua mão ainda Bom, enfim Nós temos esse posicionamento Já este vereador Que tem uma loja de fogos e artifício Diz que o projeto Vai contra a Constituição Esse projeto Ele é inconstitucional Ele não se aplica Pelo município E sim pela União Então Não é do nosso Poder como vereador Que ele legislar Sobre um produto Que é liberado A fabricação E o comércio E também a sua execução Em shows pirotécnicos Soltura Pela União Então O projeto Ele é inconstitucional Não tem validade Se for aprovado Ele com certeza Qualquer eliminar E derruba Porque Perante a lei Ele não tem validade nenhuma Em 2017 Este projeto Já foi debatido Pelos vereadores Mas foi retirado Das discussões Por conta da repercussão Que causou a época Agora Ele retorna E mais uma vez Já gerou polêmica Entre os parlamentares Eu não estou falando Daquela pessoa Que vai soltar os fogos Lá na casa dela Pegar o rojão Enfim Tem gente que gosta De fazer isso Que faça lá Eu sou contra Mas o projeto de lei Nesse momento Ele não fala disso Ele fala de eventos Então a gente vai tentar Primeiramente Fazer com que o município Seja proibido De soltar fogos Porque a prefeitura De Maringá É que dá exemplo Para as pessoas Então quando a prefeitura Toma uma postura De não soltar fogos Porque já falou Que não vai soltar no Natal E agora só falta o Ano Novo Isso passa um recado Para a sociedade Que isso está mudando As coisas estão As pessoas falam Mas é tradicional Soltar fogos Tá bom Era tradicional No passado As mulheres não voltarem Era tradicional As mulheres apanharem em casa Tinha um monte de coisa Que também era tradicional Que as coisas vão mudando Então o mundo Ele é muito dinâmico Se as pessoas Sentem incomodadas Se eu estou no meu quadrado Você que está no seu quadrado Não pode soltar bomba De lá pra cá O vereador Autor do projeto É advogado Sabe que o projeto É inconstitucional Se caso For para votação E se Vier a ser aprovado Com certeza Vai chover Liminar em cima Para derrubar Como aconteceu em São Paulo Que derrubou São Paulo Essa lei Ela deixou de existir Foi aprovada E deixou de existir Por quê? O Supremo entende Que é inconstitucional A informação que eu recebi Agora há pouco É que o projeto Foi retirado de pauta Por uma sessão Pelo autor do projeto Vereador Flávio Mantovani Haverá então Na sequência Um substitutivo Então proibido Que o poder municipal Adquira Por sua conta Os foguetes Os rojões Que tenham aí Esse barulho Muito forte Vai ficar nisso Sabe por quê? Agora é o seguinte É um projeto De lei Uma fiscalização Que não tem nem como Aí de repente Tá lá em casa E vai assim Aí você liga lá Ó Sortaram o foguete Que perdi de casa Aí vem a guarda municipal Não sei se é assim Mais ou menos Aí eu acho Que foi o Samuel Vai na casa Do Samuel Chegar o Samuel E fala assim Não Aí enquanto Eles estão lá E Opa Eu acho Foi o Laudecí Júnior Onde que ele mora Não Eu não soltei foguete Não Não tem nem como Fiscalizar O Flamengo Agora vai ser Campeão brasileiro Eu acho Que dessa vez Vai Não vai ficar no cheirinho Não Vai ser campeão Se imagina Se os flamenguistas Resolvem o senhor Deu foguete Que o Flamengo Campeão Como é que vai multar Tanto de flamenguista Que apareceu por aí Agora Que tinha um monte Que ficava escurinho Mas apareceu Não tem jeito Não tem nem como Fiscalizar O meu pai Usava assim A palavra assim Hoje eu lembrei Hoje eu dei uma Incorporada no pinga-fogo Inoco Tem nem como Fiscalizar Eu entendo Que há aquelas Pessoas Que até tem Familiares São pessoas Que não podem Ouvir um barulho Mais forte A gente entende Então é o seguinte E a gente não está aqui Para também Impor A nossa opinião Ou dizer que isso é certo Que isso é errado Longe disso Até porque nós temos Uma opinião Eu acho que Proibir Não vai resolver Muita coisa Estão querendo proibir Então aí O poder municipal De fazer o foguetório Por exemplo É Ano novo Natal E tudo mais Até eu entendo Dizem Nossa Senhora Aparecida Antigamente A turma Soltava tanto foguete Hoje já é menos É quando o time Ganha o campeonato Então Pouquíssimas vezes Mas vamos ver o que vai acontecer Na sequência O projeto foi retirado De votação Aí por uma sessão É por uma sessão Esse substitutivo Que vai ser apresentado Juliano É proibindo apenas O poder público Isso Ou seja A prefeitura Aí não vai poder Fazer o foguetório Lá na praça da catedral Ou no estádio Willi Davis Como sempre fazia E isso na verdade É um pensamento Do povo também Por quê? Porque nós fizemos Enquete lá na rádio Nós fizemos Enquete aqui na TV E boa parte Das pessoas Mandaram a seguinte Mensagem Ó O dinheiro Que a prefeitura Vai usar Use Pra Vai usar Pra comprar rojão Usa pra comprar cesta Pra poder Ajudar os moradores De rua Alguma coisa nesse sentido Ou seja Usar Pra causas sociais Então foi isso Que aconteceu O vereador Flávio Mantovani Como disse O fogueteiro Ele é Advogado Ele sabe Que isso é Inconstitucional Querer proibir Toda a população De soltar foguete E foi aí Que ele acabou Baixando a bola Essa é A verdade E é igual A gente comentou No rádio hoje É uma cultura Do brasileiro Até porque Eu conheço Pessoas Que tem Promessa De soltar Rojão Todo dia De Nossa Senhora Aparecida E aí de repente O Sr. João Não vai poder mais Soltar o rojão dele No dia de Nossa Senhora Aparecida Por quê? Porque é proibido E se ele soltar Ele vai ser multado Porque ele está cumprindo Uma promessa Então acho que ficou bom Dessa forma Não é Juliano Resumindo Soltar foguete Em Maringá Não está proibido Mas que você use De respeito Você sabe Que tem uma pessoa Acamada Numa casa E não vai lá Na perda Na perda De cada pessoa Ficar soltando o rojão Não vai ficar Soltando o rojão Para assustar a cachorra Essas coisas Isso Aí vai do bom senso De cada um Exatamente Vamos ver O que vai acontecer Nos próximos dias Mas eu acho Que esse projeto Deve voltar Para a gaveta novamente Uma e vinte e seis Agora O Hospital Paraná É referência Num atendimento Médico Para Maringá E também Para a região Pessoal conhece Bastante Pessoal sabe E oferece Uma alternativa De atendimento médico Para quem não tem Plano de saúde Ou está com dificuldades Para pagar Para manter O seu plano em dia O Paraná Saúde Junto com o Hospital Paraná Exclusivamente Pode oferecer Exames E consultas E é o único Um cartão De desconto Para exames E consultas E é o único Da região Também com descontos Em pronto-socorro Com desconto Em internamentos E ainda cirurgias Com mais de Trezentos médicos Credenciados Atendendo dessa forma Desde noventa e três Com descontos Que são reais Nas consultas Com os melhores Médicos da cidade Você ainda não tem Faça o seu cartão De descontos Hospital Paraná Pode ligar Três Dois Meia Cinco Quatorze Vinte e dois Ou mandar um WhatsApp 997110048 Cartão de descontos Paraná Saúde Hospital Paraná Daqui a pouquinho O repórter Corujão Vai trazer detalhes Sobre aquele acidente Que acabou Vitimando um empresário Aqui em Maringá Ontem à noite Domingo Domingo tem um sorteio Especial do Vale Sorte É o especial de novembro Esse é o certificado Um certificado grandão E que tem muitos prêmios Tá bom? Serão dez sorteios No total São cinco prêmios De dez mil reais Em dinheiro Tem dois Fiat Toro Duas novas S10 Duas Toyota Hilux São muitos prêmios Pra você concorrer Por apenas Vinte reais Compre o seu certificado Em um ponto de venda Através do site Ou também do aplicativo Afinal de contas Só ganha quem compra Do Vale Sorte São mais de quinhentos mil reais Em prêmios Que podem mudar a sua vida São dez sorteios Muito dinheiro E seis caminhonetes São cinco prêmios De dez mil reais Em dinheiro Duas Fiat Toro Uma no sexto E outra no sétimo Duas nova S10 Uma no oitavo E outra no nono E no décimo sorteio especial Duas Toyota Hilux Em um único prêmio Dez sorteios Muito dinheiro E seis caminhonetes Vale Sorte Especial É hora de mudar a sua vida Compre já o seu Só vinte reais O valor do certificado É o novembro especial Do Vale Sorte Afinal de contas Só ganha quem comprar Seguindo a programação Ontem à noite Um empresário Maringaense Acabou batendo a moto Que ele pilotava Muita violência Contra um poste Em um dos bairros De Maringá Esse empresário aqui A pancada Foi tão forte Que as equipes De socorro Sequer Conseguiram Ali Tentar reanimá-lo Ele acabou morrendo Na hora Repórter do Corujão Traz os detalhes O empresário John Erle Silva Cabral De vinte e oito anos Morreu ontem à noite Em um trágico Acidente registrado Na zona norte De Maringá A vítima Pilotava Essa motocicleta CBR Mil cilindradas O empresário Perdeu a direção Da moto Vindo a colidir Violentamente Contra um poste De energia John Erle John Erle Que era proprietário De um lava-jato Situado na avenida Allan Kardec No parque Avenida Teve morte Instantânea Socorristas Do Ciate E o médico Intervencionista Do SAMU Maurício Lemos Realizaram manobras De reanimação Mas não foi possível Salvar a vida Do motociclista O acidente fatal Ocorreu por volta Das 20 horas Na avenida Ranulfo Rodrigues da Mota No conjunto Cidade Jardim O empresário Trafegava Por esta via Sentido Avenida Doutor Alexandre Rasgula F Exatamente Neste ponto Da avenida Ainda por motivos Desconhecidos Ele perdeu A direção Da motocicleta E bateu Violentamente Contra Este poste De energia O motoqueiro Caiu Ao lado Deste meio fio Já a motocicleta Foi arremessada A aproximadamente 80 metros Do local Do impacto Contra o poste Infelizmente Na corujão Vítima Politraumatizada Nossas equipes Do SAMU E do Corpo de Bombeiros Mais de 30 minutos Reanimando a vítima Com todos os procedimentos Mas a energia cinética A força Que ele bateu Naquele poste Foi absurda Calma de crânio Tórax Abdômen Telf Infelizmente Não tivemos sucesso É uma pena Ficamos muito chateados Mas Nossa Estrutura toda Foi lançada Para fazer o melhor Para essa vítima Testemunhas Relataram Que o empresário Desenvolvia Alta velocidade Policiais militares E agentes Da CEMOB Confirmaram A nossa equipe Que 30 minutos antes Um outro motociclista Havia sofrido Uma queda Praticamente No mesmo local Do acidente Com óbito Porém Essa primeira vítima Foi socorrida Apresentando Ferimentos leves Já o corpo Do empresário Foi encaminhado Ao IML Para esse médico Um dos motivos Por estar ocorrendo Tanto acidentes Nos últimos dias No trânsito Maringaense É a agressividade Do ser humano E a falta De fé Das pessoas Corujão Sinceridade Está faltando Fé nas pessoas Faltando oração Espiritualidade Agressividade Demais Vínculos Políticos Ideológicos Desrespeito total Isso gera o que? Gera nervosismo Gera ansiedade O estresse E o trânsito É um dos locais Que o pessoal Coloca isso Para rodar Aí termina nisso aqui Traumas de alta energia Ontem morreram Duas vítimas Na rodovia Hoje mais esse jovem E assim vai Um número absurdo Até outubro de 2019 Foram mais de 3 mil Ocorrências atendidas Pelo SAMU Do Corpo de Bombeiros Acidente de trânsito Onde pararemos? Está faltando Corujão De coração Essa é a sensação Que eu tenho São anos e anos Fazendo resgate E cada vez mais As pessoas estão mais agressivas E ideologicamente irritadas Esquecendo que seus familiares Precisam que eles voltem para casa Esquecendo que seus filhos Querem que eles voltem para casa Então eu acredito que Isso tem que mudar E as pessoas têm que refletir mais Porque se a coisa não mudar Corujão Muita gente vai chorar ainda Esse é até um desabafo Doutor Maurício Lemos Que é um dos médicos socorristas Do SAMU Aqui de Maringá Esse acidente foi ontem à noite Infelizmente hoje de manhã Como nós já noticiamos Tivemos um outro acidente com morte Também em Maringá E acabou vitimando também Motociclista Uma hora e 33 minutinhos agora Você sabe que economia no Shopping SIC HM Então peguei a esposa Os filhos Vamos para lá Conferir as novidades Que você encontra nas lojas Muitos produtos e serviços Para a família toda Com os menores preços Shopping SIC HM Confira Venha conhecer Passear e economizar No Shopping SIC HM Produtos com qualidade Variedade Preço justo Shopping SIC HM O Shopping da família Mega Feirão Mega Feirão Rudinique Maringá Sala de Jantar Munique 259 mensais Armário Niterói 1,86 Com espelho 159 mensais Mega Feirão Rudinique Maringá De 4 a 10 E esse é gostoso Tem muito mais qualidade É puro e mais gostoso E eu só tomo café Jantar Esse é meu café e não mudo Café Jantar É qualidade acima de tudo Café Jantar O verdadeiro café do Paraná Café Jantar É qualidade acima de tudo O Paraná Saúde É uma alternativa Em atendimento médico hospitalar Destinado às pessoas Que usam com pouca frequência Ou não tem condições De pagar um plano de saúde Com o Paraná Saúde Você tem descontos Em até 70% Em atendimentos médicos Internações E cirurgias Pagando uma pequena taxa anual Você terá acesso A nossa rede Com mais de 300 profissionais E em caso de urgência E emergência O atendimento É no Hospital Paraná Faça agora mesmo Seu cartão de desconto Médico hospitalar Paraná Saúde Mega Feirão Rudinique Maringá Sala de Jantar Munique 259 mensais Armário Niterói 1,86 Com espelho 159 mensais Mega Feirão Rudinique Maringá De 4 a 10 É hora de edição especial Do Vale Sorte São mais de 500 mil reais Em prêmios Que podem mudar a sua vida São 10 sorteios Muito dinheiro E 6 caminhonetes São 5 prêmios De 10 mil reais Em dinheiro Duas Petitoro Uma no sexto E outra no sétimo Duas nova S10 Uma no oitavo E outra no nono E no décimo sorteio especial Duas Toyota Relux Em um único prêmio 10 sorteios Muito dinheiro E 6 caminhonetes Vale Sorte Especial É hora de mudar a sua vida Compre já o seu No Camilo Atacadista Você encontra Os menores preços Qualidade E muita variedade Confira Açúcar alto alegre 5 quilos 7,49 A chocolatado Tod 8,99 Arroz diamante 5 quilos 9,98 Farinha coamo 5 quilos 10,49 Leite fermentado Unibaby 850 gramas 4,98 Detergente limpol 500 ml 1,39 Camila Atacadista Em Paissandu Saradi e Maringá Mega Feirão Rudinique Maringá Saradi Jantar Munique 259 mensais Armário Niterói 1,86 Com espelho 159 mensais Mega Feirão Rudinique Maringá De 4 a 10 O que é essencial Para você? Cuidar da saúde? Ser atendido Com dedicação E respeito? Proteger a sua família Durante toda a vida? Garantir economia E qualidade? Para garantir tudo isso no seu dia a dia Você precisa ter um plano O Plano Prever Só o melhor plano de assistência familiar oferece A maior cobertura em assistência funeral Com atendimento 24 horas Qualidade que é referência em todo o Paraná Unidades próprias de capelas, clínicas e rede de farmácias Consultas médicas e odontológicas com melhor custo-benefício Além de serviços e descontos exclusivos Que só quem é associado Prever pode ter O Prever tem o que é essencial para você Ligue para a nossa central de relacionamento Ou acesse nosso site E saiba mais Está de volta Pela Band Maringá Pinga Fogo na TV Com Juliano Pinga Dando sequência à programação desta quinta-feira Hoje dia 7 de novembro Quero mandar um parabéns aqui Tem um irmão meu que está completando aniversário hoje Que é o Coquinho, o Dreia Aí tem um compadre meu lá de Jandai do Sul Que está de aniversário hoje também O Claudemar E um outro compadre meu de Maringá, o Erivelto Os três estão fazendo aniversário Quero mandar os parabéns para os três Mas também Fico meio triste que nenhum dos três vai fazer festa hoje Bom, também Parabéns, tá? Os três estão completando aniversário hoje E claro, os demais aniversariantes Deste dia 7 de novembro Ora, nesse final de semana aqui em Maringá Vai acontecer a primeira Expo União Da Secré de União Paraná-São Paulo E é um evento bacana É a primeira edição Mas não é voltado somente a associados não, tá? É voltado a toda a comunidade O Diego Menon, que é o gerente de marketing Do Secré de União Está por aqui Para falar um pouquinho mais sobre este evento É um evento que terá expositores Palestras Atividades culturais Teremos lá de tudo um pouco Diego, boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos os telespectadores É um prazer estar com vocês aqui Para falar um pouquinho da Expo União É uma feira de negócios Esse é o assunto principal? Exatamente, pinga A gente vai estar lá Com mais de 80 empresas Expondo lá seus produtos São empresas de todos os segmentos Nós teremos lá confecções Serviços Empresas de vários tipos lá Participando E a ideia é oferecer Para a população de toda a região Uma opção de entretenimento De lazer nesse fim de semana Então sexta, sábado e domingo Nós teremos essa exposição E vamos rechear o espaço lá O pavilhão azul lá do Parque de Exposições Com uma série de atividades culturais Gastronômicas De lazer Parque infantil também Nós teremos Nós teremos várias ativações Surpresas lá durante o evento também E dá para a família toda participar Mas principalmente o amigo Que é comerciante Ou no caso um empresário também Porque além de tudo isso Dessa feira de negócios Haverá algumas palestras também Sim Nós temos muito essa preocupação De como que a gente contribui Para o desenvolvimento das comunidades Então a gente também vai oferecer lá palestras Ligadas a empreendedorismo A gestão empresarial Para quem quer montar um negócio E também no sábado à tarde Às 15 horas Nós teremos lá uma palestra Com o doutor Marlos Melec Que foi o autor da proposta de lei Da reforma trabalhista Para esclarecer A trabalhadores e empresários Detalhes da reforma E como que os empresários E os colaboradores Também podem se adequar A esse novo momento Da lei trabalhista do nosso país E depois prossegue Com atividades Dança Música Todos de grupos locais Isso é importante dizer Frisar Que nós estamos valorizando também A economia e a cultura A arte local aqui Então é uma programação Para a família Para você levar a família toda Para o parque de exposição Passear por lá Ver o que a gente tem de melhor Que é quem faz na verdade Acontecer as coisas no dia a dia E a Cicred está promovendo Esse evento para isso também Eu ia aproveitar até mesmo Para parabenizar né Juliano O pessoal aí da Cicred Porque é muito interessante Estamos precisando Desse tipo de evento E eu até ia perguntar Para quem é direcionado E você acabou respondendo aí Que é na verdade Direcionado para toda a família Né Diego Exatamente A gente vai ter lá Como eu disse Um parquinho infantil Bem grande lá E vale frisar Que os lojistas Que estão participando Os empresários Não pagam Por essa participação E nem Quem vai frequentar lá o evento Eles também não pagam A entrada é gratuita O brinquedo é gratuito A única coisa que é cobrada É a alimentação E a alimentação Nós faremos lá Um churrasco Um almoço E um jantar bem servido Ela será destinada Toda a verba Dessa alimentação Será destinada A três instituições da cidade O Lions Club O Lar Escola E a APAI Então na verdade é um evento Para fortalecer a nossa região Para fortalecer a nossa comunidade E esse que é o nosso princípio E vai ter uma parceria também Ali do Sicredi com o Sebrae Com algumas capacitações gratuitas Ali para os visitantes Sim As capacitações também são gratuitas Basta que tenha lá disponibilidade Porque tem vagas limitadas Então as pessoas podem entrar Ver qual é a programação No site www.expounião.com.br Elas conseguem entender Qual é a programação Se inscrever E já guardar o lugarzinho lá Que durante todo o evento Vai estar correndo lá Essa programação Serão três dias A abertura oficial E amanhã às sete da noite Exatamente Sexta-feira Das 19h às 22h No sábado nós começamos Às 14h e vamos até às 22h E no domingo nós teremos Às 10h da manhã Até às 18h Lembrando que no domingo Nós teremos lá Às 10h da manhã Às 10h30 na verdade Os jogadores Master do Flamengo Que vão estar na cidade Para um jogo beneficente Também à tarde Eles vão estar lá Vão dar autógrafos Tirar foto Não só com os flamenguistas Que estão alegres aí Nesse momento Mas com todo mundo Que gosta de futebol As crianças Jovens Adultos Que quiserem ver lá Jogadores que foram Campeões mundiais Inclusive pelo Flamengo Vão estar lá no evento também Mais uma Além de todas as atrações Então é essa Feira de negócios Organizada pelo Sicred União De amanhã Até no domingo No parque de exposições Aqui de Maringá Além da feira de negócios Palestras Tem aí essa parte cultural Tem várias atrações A praça de alimentação Pode ir com toda a família É aberto A toda a comunidade E não paga pra entrar E não paga pra entrar Nem no pavilhão Nem o estacionamento Também Com toda a segurança Com todo o conforto Lá Que a gente vai Produzir isso pra vocês E a primeira Expo União Organizada pela Sicred União Paraná São Paulo Obrigado Diego Muito obrigado Eu que agradeço Um abraço Até lá pessoal Amanhã abertura Então às sete da noite Tá Das sete às dez da noite No sábado Começando às duas da tarde Indo até às dez da noite também Aí no domingo Começa mais cedo Dez da manhã Teremos o almoço E segue até às seis da tarde Uma hora quarenta e cinco minutos Agora Eu posso Posso chamar o nosso companheiro Pra participar hoje Eu tinha esquecido Que ele tava aqui no programa Eu tenho que chamar ele Pra participar agora Benedito Fala Zé Rojão Zé o que? Zé Rojão Zé Rojão O Benedito Tá saindo no ar certinho aí? Tá certo Tá no ar Você não ouviu? Não ouviu? Acho que eu tenho que limpar o ouvido aqui Ô Benedito Fala Zé Rojão Vamos ao pensamento do dia Pensamento Pensamento do dia Assustei agora Agora ficou bom o sonho Não é porque assim Agora eu tô ouvindo eu É Mas é porque É o negócio do retorno Não é? Tá tudo normal Agora tem retorno Só que nós é meio surdos aqui dentro Aí a gente acha que não tá Pensamento do dia Vai Fui na praia tentando te esquecer Passou um cachorro Eu lembrei de você Ô louco aí Não Aí você pegou Pensado Tenta amenizar um pouco No pensamento dois Pensamento dois O melhor movimento feminino Ainda é dos quadris Não Fala a verdade Ô Benedito E o cara que tava em casa Aí a namorada chegou e bateu na porta Ah o cara tava em casa quando a namorada bateu na porta Aí ele perguntou quem é Ela respondeu É o amor da sua vida E ele? Aí ele falou assim Mas cerveja não fala Não E olha que eu tenho um cunhado que é assim Eu penso dessa forma pelo menos E é verdade É verdade É verdade Uma em 46 Eu não posso esquecer Flavinho A nossa promoção aqui É nova promoção da Band Maringá Você que acompanha o Pinga Fogo na TV e os demais programas da Band Maringá Presta atenção nessa promoção a partir de hoje Você pode bombar Fazer o WhatsApp aqui Travar Eu não quero nem saber Eu quero deixar essa turma das mídias sociais aqui da TV Maringá Eu quero deixar eles louquinhos Tá? Vamos esverdear tudo aquele WhatsApp Vamos fazer bombar Porque é o seguinte Nós sorteamos nessa semana Aquele ar-condicionado E que saiu pra um ganhador Lá de Jandaia do Sul E agora Nós vamos sortear Um jogo de pneus São quatro pneus pro seu carro Tá bom? Que você pode ganhar Mandando o seu WhatsApp Pra esse número aqui Ó 991069666 Não conseguiu marcar? Você já tem marcado? Então manda o seu WhatsApp 991069666 Mas o que que eu preciso mandar agora pra participar? Aí é que tá o detalhe Você tem que mandar o seu nome completo Mais o nome do nosso programa E o modelo do seu carro Tá? Isso mesmo O nome completo O nome do nosso programa Pinga Fogo na TV Capricha lá, tá? Pinga Fogo na TV Aí O modelo do seu carro E nós vamos sortear É um jogo com quatro pneus Até o aro 15 Tá? Que você pode ser o ganhador E eu tenho certeza que vale a pena Pra isso Você manda então Essas informações Pra esse WhatsApp 991069666 Nome completo O nome do nosso programa Pinga Fogo na TV E o modelo do seu carro São quatro pneus Até o aro 15 Que você pode ser o ganhador Mandou essas informações Você vai receber a mensagem Pra saber como participar Vale a pena, tá bom? Participe com a gente A promoção tá começando hoje Mas eu vou falar pro Vicente Vicente, deixa eu sortear No meu horário Porque o ar-condicionado Eu fiquei bicu Eu fiquei chateado Eu sorteio no banho de cidade Mas o ganhador Mandou no nosso horário Então tá bom também Ó Essa promoção é bacana Basta você mandar um WhatsApp E participar Vamos sortear Quatro pneus O pneu do seu carro Tá careca igual o doutor Batista? Manda o WhatsApp, meu amigo Você pode ganhar os quatro pneus Novinhos pro seu carro E na viagem de final de ano Já ir viajar com o carro Em perfeitas condições Tá bom? Participe! É mais uma promoção Aqui do grupo Band Maringá Beija-flor Aí que foi sucesso Na promoção passada E nessa não vai ser diferente Né, Juliano? Mandar um abraço lá pro pessoal Do restaurante Porco no Tacho A Dona Maria O seu Joaquim Ah, o Valdeni Mandou um vídeo pra gente Que vai ter lá agora Nesse final de semana Sábado O Baile da Saudade É isso mesmo De vez em quando Eles fazem umas promoções diferentes E essa com certeza Vai bombar Né, vai ser boa demais Coloca o vídeo pra rodar aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É na Venda São Domingos Vamos aqui pertinho de Maringá Para você que está construindo Tchau, 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 tchau O melhor preço da cidade Medida 2,44 por 50 Atenção para o preço Por apenas 12,90 a peça Essa daqui É reforçada Nós garantimos pra você Parceria Embralite E cole materiais Para construção Essa Suporta O peso pesado Da equipe Do Pinga Fogo Olha só A telha Não quebra Tem também Telha Embralite 2,44 por 1,10 6 milímetros Por apenas 48,90 A peça E ainda na medida 3,5 por 1,10 6 milímetros 59,90 Cole materiais Para construção Avenida Mandacaru 981 Próximo Ao tiro de guerra Em Maringá Grupo Cole Além da promoção Nas telhas Tem vários produtos Também Em oferta Avenida Mandacaru Em frente ao tiro de guerra 1,53 Foi só falar Negócio da promoção Falar dos pneus Olha o que apareceu aqui A Tálita Você lembra Aquela Ela me humilhou Eu fiquei bravo Fiquei bico Também chateado Azedo Revancha Ou eu perdi de novo Negócio de levantar os pneus Agora estou mais fraquinha Não é beija-flor É Deu para ver Ó Gente Não Vai cá Beija-flor Você sabe Quem fala demais É o Bom Dia Cavalo Beija-flor encostou No púlpito dele Ali Falou assim Enquanto roda o comercial Vão tirar uma queda Vão tirar uma queda de braço Ela me derruba O braço dele Ele e o púlpito Tudo no chão Uma vez Se não tivesse o VT Quase que queda Meu Deus do céu Se amanhã ele aparecer Com uma tala no braço Não dá nada não Não vai pedir atestado Amanhã não Amanhã você pode ter certeza Ele vai dar uma desculpa Pode ser semana que vem Que é véspera de feriado Aí sabe como é Mas é o seguinte A Tálita não está aqui Para levantar pneu não Estamos aqui para falar de festa E que acontece inclusive Amanhã à noite Maringá e eventos 20 anos Né Cidô Um abraço E tem muitas atrações Amanhã no LeBloc No LeBloc Amanhã vai estar sensacional Festa 20 anos Maringá e eventos E você não pode perder Vai ter Jean e Júlio Jean e Júlio Os meninos são bons Os caras são bons demais Eu sou fã deles Não tenho o que falar Eles são demais a conta Jean e Júlio Projeto em Box Que é a minha banda Que vai estar fazendo A gravação do DVD nosso Também da minha banda Vai ter Sempre tem Vai ter Solar e Produções Vai ter Moby Colombo A finalista do The Voice Vai ter a Badelírio também E o DJ Baile do Bali Então é o seguinte Amanhã Amanhã Começa lá 10, 11 da noite Amanhã é dia de balada Sextou né Sextou Sextou É a festa de 20 anos Da Maringá e eventos Tá bom No centro de eventos LeBloc Pontos de venda Pra turma Comprar ingresso Tá Como a gente Não tá vendendo convite Porque é pros nossos Formandos Parceiros da Maringá e eventos Porque é uma festa De aniversário Né Juliano A gente não tá vendendo convite Mas eu vou sortear dois Mas você vai sortear dois Porque tem que ter o convite Pra entrar Então tá Entendeu É somente convidados Que entram Então tá Então aqui ó Esses dois convites A primeira ligação Pro 3218 7676 Viu meu amigo Não adianta você querer comprar Que não tem Não tem Basta você ligar Primeira ligação 3218 7676 Um par de convites Pode ser? Liga lá Que vai ganhar os convites aqui E quem quiser também Tá tendo a promoção Do camarote Da Maringá e eventos É só entrar lá Na arroba MGA eventos No instagram Corre lá Porque o sorteio É hoje Às 5 da tarde Então vai ter Dois camarotes lá Open bar Open food Pra bagaçar total Com a gente lá Comemorar Então ó Entra lá Como que é? Arroba MGA eventos Arroba MGA eventos Ainda dá tempo De você concorrer Então tá E amanhã à noite No LeBlock eventos Aqui em Maringá Bora lá Marcel Um abraço Marcel Você vai estar lá também Vai Você podia ir também né Vamos lá Eu vou Mas não posso falar Para os outros Que eu vou Ah tá Então deixa quieto É Mas eu vou também Vamos atombar Uns pneus Não Vamos embora Encerrando aqui O nosso programa Ah tá Aqui ó Idalina Ribeiro Já ligou e ganhou Final do telefone 4816 Idalina Retiraram aqui Na Band Maringá No horário comercial Com a nossa recepcionista Elaine Já vou deixar separadinho Aqui Os dois ingressos Pode ser? Beleza então Idalina Ribeiro Muito obrigado Foi rápida no telefone E já ligou pra cá E ganhou O par de ingressos Obrigado pela sua audiência Já já Pela Band Maringá Tem a Cristina Calisto Pela Rádio Nova Engal Mercadão de Sucesso Com aqueles dois Estrapalhados lá O Márcio Gomes Mais o Oliveirinha Depois do almoço Dá sempre uma moleza Um desânimo Sintonize 870 AM Que eu tenho certeza Que você não dorme De jeito nenhum Tchau tchau Venha conhecer Passear e economizar No Shopping SIC HM Produtos com qualidade Variedade Preço justo Shopping SIC HM O Shopping da Família Cidade justa E sustentável Paissandu Trabalha por mais Qualidade de vida Para os moradores Veja as tão aguardadas Reformas No ginagem de esportes Também a reforma Do Hospital São José Para melhor atender A população E o grande trabalho Com obras de galerias Recape E asfaltamento Por toda a cidade Seguimos com avanços E conquistas Para a nossa gente Prefeitura Municipal de Paissandu O Brasil inteiro Está voltando a sorrir E você? Está esperando o que? Sorria agora Sorria já Sorria com a nossa família Oral Sim Ligue 3035-9600 E realize já O seu implante dentário 3035-9600 Sorria já Aqui a coisa acontece mesmo É bom demais Oral Sim Nossa família Constrói sorrisos Pneumar O melhor em serviços automotivos Peças e pneus continental Com tecnologia alemã Tem endereço certo Uma grande rede de lojas Nas principais cidades do Paraná Curitiba Londrina Cascavel Ponta Grossa Guarapuava Humuarama Paranavaí E em Maringá A breve em novo endereço Avenida Paraná Esquina com a Prudente de Moraes Acesso ainda mais fácil pra você Pneumar Continental Vem que aqui sai negócio Pinga Fogo na TV Oferecimento Oral Sim Nosso carinho Constrói sorrisos Economia de verdade É aqui no Canção São os menores preços Os melhores produtos Em todos os departamentos Posta vermelha 17,90 Filé de peito 7,98 Arroz carolino 13,98 Feijão saboroso 3,99 Óleo de soja Clube Mais A partir de 2,98 Chocolate garoto Leve 4 Pague 3 2,99 cada Papel mili Leve 16 Pague 15 15,90 Todos os amaciantes Concentrados 50% Na segunda unidade Garantia de qualidade E economia Odonto Clinic Quer saber qual o melhor lugar Pra cuidar da sua saúde bucal? Aparelho, tratamento periodontal Canal, clareamento Prox e implantes O melhor lugar é aqui Porque no Odonto Clinic A gente faz tudo Pra te fazer sorrir Agora com duas clínicas Em Maringá Atenção! Você de Maringá e região Tem os melhores momentos de lazer O ano todo A luteadora Sorris Liberou alguns de seus terrenos Às margens do Ivaí Com toda a infraestrutura Para que você desfrute Do melhor da natureza Lotes a partir de 300 metros Com parcelinhas A partir de 399 mensais Sem burocracia E nem comprovação de renda Faça já sua reserva A luteadora Sorris 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 É o seu lazer o ano todo Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Dentro do meu coração Arte 1 Play O aplicativo do canal Arte 1 Séries Filmes e documentários Shows e concertos Entrevistas Vai Maior e melhor acervo de arte do país Arte 1 Play O aplicativo para quem gosta de arte Dicas da Band Para um trânsito mais gentil É preciso ter cuidado no trânsito Respeitar hoje As vagas de portadores De necessidades especiais E de idosos Além de ser obrigatório Garante que as próximas gerações Também respeitem as suas E lembre-se Gentileza gera gentileza Também no trânsito A verdadeira beleza Está na vida E em todos os seus momentos Fazemos 100% de esforço Onde houver 1% de chance Onde houver É preciso ter cuidado no trânsito É preciso ter cuidado no trânsito É preciso ter cuidado no trânsito